Já está quanto China? 5 a 0. De Tirana e o time de Johnny. O Arthur está querendo dar rolinho, joga assim. Vai lá. O Arthur está querendo dar rolinho, jogando o Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos lá. 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 Inscreva-se no canal Atenção Obrigado. Obrigado. Eu sempre estou confundindo o Antônio com esse outro ali. O Antônio está aqui. Deixa o outro sozinho. O Antônio está aqui. 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 Mas, o Antônio está aqui. Chutou muito alto mesmo. Tá 6x0, gente Fez um palpite de 6x1, mas tá 6x0 E vamos que vamos Eu tô falando que é o cabelo que tá atrapalhando, pô Joga seu jogueiro Aperta! Aperta! Com um caduço! Querida! Agora que eu chegue lá Porra, Arthur, tá caminhando, velho. Porra, Arthur, tá caminhando, velho. Porra, Arthur, tá caminhando, velho. Porra, Arthur, tá caminhando. Porra, Arthur, tá caminhando, velho. Porra, Arthur, tá caminhando, velho. Tô lá no Instagram do pai dele.